Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Cruz e Disciplina E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos 15, 21 Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo de modo a seguir nos passos do divino mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz vejamos o exemplo do Sirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo no entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria e sim atendendo a requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangida. Emmanuel Música Música Música